Hoje eu vim falar sobre a Nagatoro e sobre a polêmica que vai ter quando essa obra sair. Pra quem não conhece, eu tô falando de Ijinara e de Nagatoro-san. A história é de dentro, basicamente, da Nagatoro e do Senpai, que é um garoto que ela conheceu na escola e ela adora só sacanear com a varadeira. O negócio, eu tenho certeza que muita gente que tá falando que esse anime vai ser cancelado é porque tem gente que não leu o mangá, provavelmente, e acha que é sobre bullying. Eu vou falar o seguinte, não faz o menor sentido querem cancelar isso quando sair. O motivo principal que estão falando que vão cancelar isso é porque, supostamente, romantiza o bullying. E quem leu sabe muito bem que não tem nada disso. Estão falando que vai ser até mais cancelado que o anime da Uzaki-chan. Que eu também não concordo com o cancelamento. E vocês sabem muito bem porque o anime dela foi cancelado. Mas, focando no Nagatoro, eu quero falar sobre a história e toda a trajetória que os dois personagens principais têm. Nos primeiros capítulos, eu até entendo. Nos primeiros, ela é bem ruim com ele. Tipo, uma maldade, assim, fora do normal. Nos primeiros capítulos, ela tem até uma aura mais maligna, sei lá. Não sei explicar, mas... Tipo, nos três primeiros, ela parece uma pessoa realmente ruim. Mas, com o tempo, você vê que, na verdade, ela não é tão ruim assim. Com o tempo, ela muda o jeito dela e até mesmo a aura dela. Ela começa a parecer menos assustadora, principalmente pro Senpai. Ela até pede desculpa quando percebe que o Senpai não está se sentindo muito confortável com as coisas. O que eu quero dizer é que ela não é uma pessoa ruim. Ela realmente gosta do Senpai. E, com o passar dos capítulos, você já sabe que ela realmente gosta mais do que como um amigo. E ela não só zoa ele. Tem vários capítulos que ela defende ele quando alguém zoa ele. Que ela ajuda ele quando ela precisa. Ela até cuida dele quando ele fica doente. Com o tempo, o relacionamento deles para de ser só zoação e eles começam a demonstrar sentimentos um pelo outro. Mesmo que sem querer. Querendo ou não, a Nagatora ajudou muito Senpai a melhorar sua personalidade. Porque ele era um garoto bem tímido e agora ele é até mais sociável. Então, é nem um pouco justo julgarem ela pelo que ela fez nos três primeiros capítulos. E essa não é a primeira nem a última obra que retrata o relacionamento entre um garoto e uma garota baseado em zoar. Takagi-san, por exemplo, é um anime bem fofinho e é basicamente isso. Onde o garoto e uma garota ficam se zoando por diversão. No caso, é que só a Nagatora zoa, mas vocês entenderam. O fato é que esse é um anime barra mangá que tem muito potencial e é muito engraçado. E é bem bonitinho. O Senpai nem se importa com as coisas que ela fala pra ele. Ele fala que realmente gosta de falar com ela. Que apesar de às vezes incomodar, ele sabe que ela não tá falando sério e ela sempre pede desculpas. Não é uma coisa ruim. Eles zoam e se gostam, só que só não sabem lidar com isso muito bem. Senpai até mesmo admira a Nagatora e acha ela muito legal, apesar de tudo. E ela não é a única a zoar ele. As três amigas dela também às vezes zoam ele quando aparecem. E eu acho sensacional as cenas em que elas aparecem. Porque geralmente são as cenas em que a Nagatora demonstra ter ciúmes do Senpai. Porque quando elas vão zoar ele, ela fica puta da vida. A Nagatora é aquele tipo de garoto que quando gosta de um garoto, ela bate nele e zoa ele. Ela é tipo uma Tsundere. Então é um pouco normal isso nos animes. E se nenhum Senpai se incomoda, por que alguém deveria cancelar esse anime? O relacionamento deles não tem nada de errado e ele evolui muito conforme o manga anda. Eles geralmente começam a agir com carinho um pelo outro e uma hora eles vão namorar, com certeza. Um motivo idiota que dizem que vai ser cancelado é porque supostamente ela é negra. Mas o manga deixa bem claro que ela é uma Gieru e ela faz bons amérgios de oficial. Por isso que a prédia dela é mais escura. Pra quem não sabe, Gal, o Gieru é um estilo japonês em que as garotas geralmente se bronzeiam. Usam maquiagem bem exagerada, cabelos coloridos ou loiros mesmo. E vários acessórios como o Brinko usam as pochiças, coisas prendendo cabelo. É bem normal eles botarem assim animes e mangás. E é por isso que a Nagatora e as amigas elas são bronzeadas, porque elas são Gieru. Eu realmente espero que não esteja o saco com nenhum desses motivos. Porque eu acho que não são motivos realmente plausíveis pra fazerem uma obra ser cancelada, sabe? Claro que ela tem seus defeitos, mas pra que isso, né? Ela pode até ser meio sádica, um pouco violenta e até assustadora às vezes. Mas fala sério, quem resiste a essa carinha? O único erro dessa gracinha foi amar demais. Então tira o nome da Nagatoru da boca, porque ela merece o mundo. E a minha querida Hayasena Gatoru tem todos os motivos do mundo pra ser a waifu de todos os otavos que existem. Porque ela é perfeita. E com isso eu termino dizendo que se você pretende cancelar esse anime quando ele lançar, você provavelmente é desocupado demais. Ou nunca teve um amigo chato que ela vai te provocar. Enfim, começando a me lançar, espero que esteja nos top 3 pelo último acerto. Ou seja, porque ele é muito bom.